Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Como estão? Tudo na paz de Deus? Substitui o jantar, emagreça rápido, delícia saudável, pronto em 10 minutinhos, coma o quanto quiser. Vamos à receita de hoje. Vamos precisar de 500 gramas de palmito, que aqui no caso serve 3 pessoas, tá? Se você for fazer só para você, pode fazer menos. Então eu vou colocar na panela, vou colocar um raminho de alecrim, vou colocar 300 ml de água e vou deixar ferver por cinco minutinhos, para pegar o gostinho do alecrim. Então é opcional, tá gente? Mas por uma questão de sabor, você também pode colocar outro tempero. Muito bem gente, passados cinco minutinhos, vamos colocar o palmito no liquidificador com um pouco do caldo que a gente aqueceu, né? Para saborizar, e aí nós vamos bater até desfazer todo o palmito. Em seguida, na mesma panela, você vai colocar uma colher de sopa de manteiga ou de azeite, caso você seja intolerante à lactose, para refogar três dentinhos de alho, que também vai dar um sabor muito especial no nosso caldo. Vamos deixar refogar até ficar bem douradinho. Pegamos o palmito que batemos no liquidificador, vamos colocar na panela, vamos mexer bem e agora você vai colocar mais algum tempero da sua preferência. Eu no caso estou usando o noz moscado que, gente, ficou fantástico! Se você já conhece o meu livro, com 300 receitas para você emagrecer de um jeito muito mais rápido, gostoso e feliz, variando seu cardápio, perder até oito quilos por mês, vou deixar informações sobre meu livro na descrição desse vídeo. Vamos mexer e deixar apurar o sabor por mais três minutinhos em fogo baixo. Pessoal, e o sal, gente, muito cuidado, porque o palmito já é salgado, tá? Eu estou colocando uma pitadinha aqui, mas a dica é que o palmito já tem sal. Quer adicionar um pouco mais de proteína? Coloca um franguinho desfiado, coloca um pouquinho de queijo, eu no caso estou usando queijinho gorgonzola, é opcional. Para finalizar, uns pedacinhos de palmito picado e pronto! Tua receitinha está pronta! Dez minutos, gente, fica fabulosa, fantástica! Muito, muito gostoso! Você pode comer dessa delícia o quanto quiser e ainda emagrecer. A receita desse pãozinho eu vou deixar na descrição do vídeo para você acompanhar, caso você deseje. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar, compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer e ter mais saúde. Muito, muito obrigado! Aproveite a vida! Um beijão!